Passamos ali, passamos ali a entrada ali da cidade e vamos chegar agora na rodoviária ali Vamos ver o que o Cebá vai fazer, se ele vai reto ou ele vai pegar ali a direita pra entrar sentido centro Eu acho que ele vai pegar sentido centro ali, vamos ver Vai filho Vai virar direita, a gente vai passar próximo a rodoviária A gente fez a rotatória ali, vamos subir sentido centro E depois a gente vai pegar a mesma vinha e vai descer ela Tá certo, tem uma curateira, não vai pegar a rodoviária O ZR ali é um caralho, ele tá passando, não vai pegar o ZR ali Tá vendo que beleza né, o cara da ZR ali tá da centro secreta e que ele vai fechando ele, não é beleza Isso é Olha fora da caralho Tem tudo isso Inclusive aqui tem até uma plaquinha, ó Se você seguir as plaquinhas, você chega lá no... na cachoeira lá, o que vocês podem ver ali, ó Essa é um cara e vai receber um bom carro É uma coisa que a gente vai ver aqui Vamos ver que bora aqui É um cara que bora aqui É um cara que bora aí você vai acontecer, não? É um cara que bora lá É um cara que bora a gente vai ver ali E aí O cara que a gente vai ter que ver aqui E aí E a gente leva Gente lisa gera gente lisa Pode ir, pode ir na frente Você vê, a gente saiu de lá da próxima e vamos virar à direita ali Nossa caralho, tá vendo que tá fechado ali Na verdade a gente tem que ir reto né Na verdade a gente tem que ir reto Mas você vê que tá bloqueada a pista aqui A gente tem que virar à direita Virar à esquerda e virar à esquerda pra sair ali ó Pode ir, pode ir Obrigado E a gente tem que ir, pode ir Inclusive não tem erro Inclusive não tem erro Tem as plaquinhas ali ó Você vai seguindo as placas, a cachoeira Mas você chega lá rapidinho, não tem erro Você for seguindo mesmo, você chega lá sem erro Tá vendo ó, agora a gente vai virar aqui à direita Se a gente tivesse seguido por aqui Você ia sair aqui ó Não, agora a gente vai seguir essa estradinha reto E no só reto Mas na hora que chegar na entrada lá pra entrar na cachoeira lá E na prainha eu dei da câmera Ok Tchau 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 Tchau, tchau.